E aí pessoal, voltamos aqui com Dark Souls 2 Acabamos de salvar o nosso amigo, né? Acabamos voltar pra... Pra fogueira, mal no bonfire, mas porra, a última que a gente usou, né? Vou viajar... Essa daqui... É essa? Não, 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 não é essa não. É a anterior. A anterior é melhor. Essa daqui. Pra ter certeza que eu tô gravando, né? Se não, esse bagulho eu vou perder coisas importantes. Let's go. Que esquemas tem que enruxar, tá ligado, né? Não tomar hit de preferência. Não. Muito menos ficar parado no meio do nada. Caraca, me acertou. Era aqui mesmo que era o melhor lugar. A gente vai descer ali. Ali em seguida. Ó, aquele carinha ali era invisível antes. Lembra que não tinha ninguém aqui. Tem coisa pra lá? Não lembra? Deixa quieto. Vamos, vamos, vamos. Acelerar porque eu quero libertar dois cavaleiros nesse vídeo. Os dois que faltam. Vamos, 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 vamos. Da pra ruxar essa parte aqui. Não é tão difícil, mas como a gente tá... É a primeira vez que eu tô rindo, então vamos matar todo mundo que é mais seguro, né? Não tô com saco cheio. Deixa pra tentar esse tipo de coisa quando você tá de saco cheio. O que é? O que é? Ah, o Kizeme? Ah, ele apelou, vocês viram, né, que ele apelou Tô com a vida muito baixa, vou usar uma unidade Ainda mais que vai diminuir mais ainda agora Agora em cima eu vou tentar ruxar Vamos até aquela parte que eu morri Caramba, cara Que alcance é esse aí que você tem, meu? Falou Dá licença aí, obrigado Você merece morrer porque esse é feito demais Esse esquema aqui é mais um difícil Abriblei esses três aqui Aí tomei a magia nas costas Vou tirar essa escada aqui Dá pra tomar o Essos na escada O cara tem armor Que ele tá atacando, né Vou te matar só por questão de honra Porque você é o maldito que me matou Olha o Kizeme aí também Aí o negócio aqui é se descer aquela escada ali Agora tem um monte de cachorro Tem esse cara que eu sempre esqueço da existência dele Pronto Agora não existe mais também, morreu Morreu Anel de resistência mais um, que é né? Ah, acho que sei qual que é É um anel que aumenta a resistência de sangramento Anel de resistência é o anel que aumenta a resistência Aí aqui, ó Você tem que vir pra cá Aqui tem uns cachorro doido aqui E tem uma mímica aqui Não é não Eu jurava que era uma mímica Tem mais cachorro pra lá Toma Aí aqui é o esquema que eu falei pra vocês Do elevador, né Aqui, ó Porque tem uma invocação muito chata aqui Uma bruxa que é Ela aparece Invocação não Ela é uma invasora, né Então o esquema é bom Tipo, ela não é tão difícil assim No G1, né Normal, mas É bom você garantir que você já pega o elevador Já abre essa porta aqui, ó Aí, ó Olha, gente, tá Onde pegamos o olho lá, né Então tem uma fogueira ali na frente, certo Então a gente vai descer aqui Qualquer coisa Se a gente morrer A gente vem nessa fogueira E vem pra cá A gente vai ver Vocês vão ver daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês qual fogueira que é Caso vocês não saibam ainda Porque se eu morrer Ou a gente não morrer E for direto A gente vai passar lá Porque é onde fica o outro cavaleiro Aí, bota Ah Não Eu vou morrer Ele vai me jogar lá embaixo Não jogou Mas eu vou morrer pra magia Magia Não Houve feio Último golpe Eu tentei esquivar Mas não consegui Aliás, eu achei que a magia ali ia me matar Mas não tem problema Como eu falei A gente já liberou o espaço A gente não vai ter que dar aquela volta gigantesca É só ir pra essa fogueira aqui do lado E descer o elevador O problema foi que ela foi muito pra trás E acabou lurando o mob E ele ainda me dá aquele golpe lá Que Tirar muita vida Eu achei que ele fosse me morrer lá embaixo Eu ganhei sorte Que eu não morri Ainda esquivei da magia ali Mas eu fui vacilão Que eu fui bater nele Esquivei do golpe dele Vai ter dado tipo Duas porradas E uma magia Achei que ele ia morrer com duas também Foi aí que eu vacilei também Aí viu A gente tá aqui já Viu Agora a gente vai pegar Entrar naquela porta ali Pegar o elevador E descer direto Achei o elevador Tem uma porta secreta aqui Será? Quase não tem porta secreta Na DLC Pelo menos não tem Nenhuma Ah! Na DLC do chuva Tem até que ter uma fogueira lá Eu vou mandar o elevador Lá pra cima Qualquer coisa Acho que não vai precisar Mas Ah! Ah! Essa não tem novo alcance Essa não tem Essa não tem Backstab Acho que ela morreu Yes Naufrague Ela tá um pouco longe do mar Agora é minha vingança Com você Merece um Backstab E aí que você vai ganhar Esse foi rápido Como eu falei no outro vídeo Aquele lá que a gente pegou o primeiro É o mais demoradinho Esses daqui são rápidos Até porque Esse aqui foi bem rápido Apesar que eu ainda morri Foi tipo uns 12 minutos E o outro é Logo seguindo aqui E ainda ele sai logo de cara Com a Onde fica a ave Que é o caminho que a gente Devia ter pego Só que como eu morri Eu falei E a ave Era perto da primeira fogueira Eu já voltei Primeira fogueira Eu já usei a fogueira Eu não tinha morrido aqui Aqui não Onde a gente tá indo Esquece a parte também É um pé no saco de fazer Mas agora a gente já vai ser obrigado A fazer A gente devia ir pra cá Depois pegar o olho E bum Nossa Mandei esquivar Não esquivou Nossa Que susto Esse carinha Aí Já me assustou Quando eu vim aqui Eu vi um negócio preto Na tela Que merda foi essa Aí eu falei Ah deve ser um ghost né Aí quando eu vim direto O cara tava vindo na minha direção Eu falei Mano Uma mob essa merda Nossa Acabei de fazer uma bosta Eu matei o bicho Se entra na fogueira Vai nascer o bicho de novo Tem que matar de novo Nossa Vagabunda A gente nem chegou a vir pra cá Não Acendi a fogueira Nem morri Na verdade Eu acho que Eu acendi só a fogueira E já fui direto Eu não quis fazer essa parte Tem um cara Que invade aqui também Lá pra frente Ó aqui Isso aqui agora Aqui Tipo antes Tava congelado Aqueles golem Então é um pouco mais fácil Vai O golem vai ficar vivo Porque eu vou ter que matar A vadia do lado Não tem uma escolha Sai 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 Só mais um Ah o trade Eles não tem uma escolha Eles não dão respawn Se eu não me engano Acho que eles dão sim Droga É engraçado que eles só ficam vivos Se você mata um mob A alma do mob vai pra eles Mas Tipo Se tiver Ali pra frente Vai ter Uns dois Uns quatro juntos Se você matar Qualquer um deles Lá perto Do outro Eles ficam vivos Mano Tipo Porra Tá louco Dá um respawn Ai Não foi uma boa ideia Eu queria tipo Matar o golem Sabe Primeiro Com essa vagabunda Aí não vai dar Aqui não alcança Bati nessa merda Da parede Tá se escondendo Atrás do bicho As duas A magia dela Passa reta Passa dentro do bicho Calma Eu vou tentar Dar uns danos nele Nossa Tira nada A luz É um bosta Tinha outra Aí Buka micu papa The backstab The backstab Cortei no meio Agora é a sua vez Give me that Give me that Rear Agora a gente estupra O golem móvel Aqui pra ganhar XP Se eu não me engano Um desses baús É uma Mimic Né Bom Vocês não sabem A não ser que vocês já tenham jogado Né Você que tá jogando Não jogou ainda Não tem como saber Porque Eu passei reto daqui Simbolo da cobiça É o elmo dela Um elmo Tipo A cabeça dela Aumenta a chance De drop Mas Fica Você fica perdendo vida Uh O caninho Vai invadir aqui Mas ele não vai aparecer aqui Ele aparece lá na frente Ó Eu vou lá Onde ele aparece Que tem um baú lá Aí aqui ó Tem quatro Tem três goles Vai Ele morreu Outro veio atrás de mim Saiu melhor que planejado Às vezes Esse bicho morre com duas Às vezes morre com três Mano Tá difícil Acompanhar assim Nossa Eu tô no backstab Só de De graça Aqui se tiver com corpo É fácil Mas sozinho A gente vai ter que Matar dois aqui Pelo menos Deu pra bater bastante No outro carinha Essa espada Que tem aqui É muito boa Se você gosta de Fazer vários NGs Quanto mais NG Quanto maior NG Que você tiver Mais Ela fica mais forte Aqui quer ver Foi Espada nulidade Formada por rocha Árvores e vestidos De almas Bastante peculiar Dizem que quanto mais Para longe Viaja seu dono Mais mortal Ela não é aceitar Quanto maior NG Que você tiver Mais ela vai ficando Mais forte Então a cena Refina Ela já é bem forte Normal já Olha É pra cá Que fica O nosso amigo Cavaleiro A gente vai subir Aqui do outro lado Pra pegar o baú Que é rapidão Ele tá aqui O nosso amigo Que invadiu Ele tá aqui Ele é um desses baús Aqui Viu? Whift Sai de estepe Ali A gente vai sair de cara A gente vai sair de cara Depois da água Depois da água Porque tava até congelado Se não tivesse congelado Dá pra gente pular A água E falar com a mulher Direto Que eu vou ficar Naquela salinha Que tem ali Antes da água Que eu mostrei pra vocês Na porta fechada Aqui o bagulho Aqui já é estreito Aí se tiver errado A carinha tá ali A gente vem até aqui Tem uma parede secreta Uma porta secreta Aqui A gente não vai entrar aqui Agora porque não tem como voltar Que a gente cai A gente vai ter que dar uma volta De novo E eu não quero isso Olha, viu? Cai aqui Eu não posso Não queremos fazer isso E aqui Esse é o nosso último amigo Pronto Salvamos todos O tempo do episódio é bom 23 minutos, né? Agora a gente vai subir aqui É claro que a gente podia descer ali E ver O bagulho Mas depois a gente vem aqui Aí viu Plam, plam, plam Depois da água Vamos subir aqui É assim que eu vou lá de fazer Eita porra O cara tá invisível Que estranho Eu senti Pareceu que ele me empurrou Aí aqui Vocês querem dar uma Será que eu faço Uma visão do boss? É porque tipo Se eu conseguir Ir matando, né? Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui rapidão Que os carinha vão Tá tudo aqui, né? E aliás tem uns NPC Muito bom pra te ajudar É um cavaleiro Não, eu acho que é a L Coração Não, é o Vengal Eu acho Bom, não lembro É um carinha bom Bonzinho Ó, tem esses Quatro carinhas aí Pra te ajudar E tem Tem dois NPCs bons Aqui tem uma arqueira Muito top Ela é muito boa E tem um outro lá Que eu não lembro Só que ele ajuda bastante também Só que a arqueira Aqui é ó Nossa, ela ajuda demais Porque a da arqueira Ela tem um arco grande Não é um arco normal Igual o meu Aqueles arcos gigantes lá Matador de dragão Aí, mano Ela só fica snipando Os bichos, velho E o boss também Dá muito dano Bom, pra terminar Eu vou gastar essa alma lá Porque a gente não quer Morrer e perder 61 mil almas Eu não vou fazer o boss não Que eu já tenho Eu tenho que sair também Vai ficar muito Em cima da hora Vou botar mais Power aqui Thank you Não queria refinar mais nada Não, né Nossa, ela vai refinar Essa aqui de boa Essa aqui também, eu acho Acho que eu vou refinar Essa espada aqui Porque ela dá dano de fogo Se eu precisar, né Tem alguma arma de boss aqui Eu quero ver quantas Ou se eu tenho Sem ter que olhar A inventária que eu tô aqui Mas acho que não tem Nenhuma arma de boss Já refinei todas Que eu tinha Não, tem uma Eu tenho uma Eu tenho a lança Tem a lança Essa aqui Não É essa aqui Tem o 7 Não dá pra refinar uma Até Porque vai uma Depois Duas Depois três E aí já é seis Já Aí precisa de quatro E Ah não Precisa de três Não lembro Mas o 7 Não dá Você não vende não, né Ou já comprei Já comprei Bom É isso aí pessoal Que a gente vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Falei que pra vocês Querem salvar esses dois cavaleiros Eu salvei Agora no próximo vídeo A gente vai enfrentar O Grande Rei De mármore Pegar a última coroa Que falta E depois a gente vai Atrás do Grande Vendrick O Rei de Drangleic Até o próximo vídeo Falou